Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Prefeito doutor Mariano Colanquebix, semana de agenda e compromissos em Cuiabá. Cite algumas dessas informações importantes para a sociedade aguaboense. Bom dia Inácio, bom dia ouvintes da Rádio Interativa. Então, essa semana foi uma semana muito proveitosa, onde estivemos em Cuiabá com muitas demandas, né? Desde sexta-feira, junto com a deputada Janaína Riva, com os deputados Carlos Bezerra, os senadores e o governador, podemos fazer algumas reivindicações para a nossa cidade. Então, na área de educação, estamos aí em fase de conclusão para realmente implantarmos em nosso município a escola militar. A escola militar, no primeiro momento, vai começar com algumas turmas lá no prédio da UAB. Aulas essas que já têm previsão de iniciarem já no meio do ano. Isso é uma solicitação, uma confirmação junto ao secretário Alain Porto. Além, depois desse primeiro momento da escola militar iniciada lá, com a conclusão da escola técnica estadual, aqui até o final do ano, estaremos mudando, né? Aonde que essa escola técnica vai ser uma parceria entre a escola técnica militar, a escola técnica e a escola militar. Na área da educação também, estamos agora fazendo o planejamento para fazermos as reformas das duas escolas, né? Então, o governador quer dar uma qualidade maior às escolas estaduais, para que os alunos fiquem cada vez mais incentivados e com todas as condições para ter um estudo melhor. Então, a gente vai estar organizando agora os dois projetos de reforma na escola Antônio Gress e na escola 9 de julho. Na área da saúde, estive pessoalmente com o governador Mauro Mendes, onde ele confirmou que a gente pode fazer, dar continuidade. Então, fazermos aí todos, terminar todo o projeto para ampliação do hospital regional. Ampliação essa que vai fazer com que nós tenhamos mais em torno de 30 leitos e vamos poder também estar ofertando novas especialidades, principalmente na área da neurocirurgia, né? Para a gente ter uma resolutividade, né? Para a gente poder realmente solucionar a maior parte dos problemas de saúde aqui em nosso município. Então, essa questão aí em relação à saúde, essa ampliação do hospital, trazer mais especialidades, vai ajudar muito a área da saúde em nosso município. E também, na área do esporte, da cultura do lazer, na área do esporte principalmente, nós vamos dar continuidade aí a fazer um complexo olímpico, né? Então, ali no ginásio, no campo de futebol, nós já temos um projeto que daí nós vamos agora estar concluindo esse projeto para a gente transformar ali num local com piscina, piscina semiolímpica, novas quadras de futebol society, tênis, futebol vôlei de areia, o atletismo, né? Para a gente estar abrangendo aí todos os esportes em nosso município num local com todas as condições, um local adequado para a prática esportiva. Então, assim, essas aí são algumas das reivindicações. Na área da infraestrutura, né? A conclusão de algumas pontes de concreto, nosso interior. Estamos também apresentando o projeto para nós fazermos a continuação da BR-240 e da 414, né? Então, em sentido ao Piagiaraguá, em sentido à Serrinha, né? Mais alguns quilômetros que nós estamos reivindicando. Estamos apresentando o projeto para dar continuidade ao asfalto naquelas localidades. Também gostaria de ressaltar em nossa visita, a gente esteve junto com o reitor, Júlio César, do Instituto Federal do Mato Grosso, onde nós estaremos nos próximos dias nos reunindo com ele aqui em Água Boa para vermos, né? Entre inúmeros cursos, né? Que o Instituto oferece para estarmos ofertando na qualificação da mão de obra, né? De nossos jovens, nossos moradores aqui de Água Boa. Então, nos próximos dias estaremos vendo quais são os cursos, né? Quais são os melhores cursos para atender a demanda, a necessidade na questão do ensino superior também em nosso município. Falando em relação ao nosso deputado federal, Carlos Bezerra, ele já está destinando uma emenda no valor de um milhão de reais para custeio na saúde. Ou seja, nós teremos um milhão de reais para investimentos, investimentos na área da saúde, nas mais diversas áreas que vão estar contemplando muito a saúde do nosso município. O deputado Carlos Bezerra também está destinando mais de dois milhões, né? Na agricultura familiar, né? Para a construção de poços, poços d'água, poços artesianos e para melhoria aí na infraestrutura, né? Para os nossos moradores do interior. Então, nos próximos dias aí, conseguindo a liberação dessa emenda junto ao governo federal, estaremos aí proporcionando ao nosso pessoal do interior aí muitas melhorias para eles. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br Acesse noticiasinterativa.com.br